A tensão entre Estados Unidos e Rússia aumentou depois do ataque americano à Síria. O medo de que o conflito se transforme em uma guerra preocupa nações do mundo inteiro. Para milhões de refugiados que deixaram o território sírio em busca de paz, mais um episódio do pesadelo que parece não ter passado. Nanda Mariona acabou com uma família síria e tenta reconstruir a vida aqui em Campinas. São quase três anos no Brasil reconstruindo a vida. Banna deixou a Síria com a família para fugir da guerra e vive em Campinas administrando um restaurante de comida árabe. Porque aqui não tem muita guerra, não tem problema, não tem nada. O costume. Voltar ao país de origem hoje está fora de cogitação. Os conflitos que parecem não ter fim ganharam agora dimensões dramáticas. O ataque com armas químicas nesta semana contra uma região controlada por rebeldes matou ao menos 80 pessoas, entre elas 27 crianças. Organizações humanitárias afirmam que algumas das vítimas apresentavam sintomas de exposição às substâncias que agem no sistema nervoso. A ação atribuída ao governo sírio vem sendo condenada por líderes mundiais. O presidente americano Donald Trump, que desde a campanha presidencial alertava que não iria tolerar esse comportamento, partiu para o ataque e disparou mísseis contra bases sírias. Até agora, a refugiada tentava esquecer os momentos de tensão vividos na terra natal. Mas a tranquilidade ainda não chegou para a Habana. Os tios dela estão na Síria e não querem sair de lá. A notícia de um ataque com armas químicas trouxe. Assim como Banna, outros 5 milhões de sírios deixaram o país e vivem como refugiados em várias partes do mundo. A revolta na Síria começou com uma série de protestos antigovernamentais que se espalhou pela região após a queda do regime tunisiano no início de 2011. As raízes do conflito estão relacionadas à tensão acumulada após décadas de ditadura, desemprego, corrupção e violência estatal em um dos regimes mais opressivos do Oriente Médio. O mundo todo está envolvido na discussão. O governo sírio nega ter usado armas químicas. E a aliada à Rússia condenou a reação dos Estados Unidos. Em 2013, a Síria foi acusada de usar armas químicas na capital, matando centenas de pessoas. Naquela época, o presidente da Síria negou a acusação e concordou em destruir o arsenal que tinha. Mas o uso desse tipo de arma continuou a ser denunciado. E agora, o foco de preocupação das potências internacionais é justamente sobre o uso desse tipo de arsenal letal, que deixou de ser ameaça para se tornar realidade. Importante lembrar que nesse tempero todo aí tem o problema do terrorismo alimentado pelo Estado Islâmico, presente também em território sírio. A gente fala das coisas aqui da nossa...